Gente, no vídeo de hoje vamos fazer qual é o sabor do pirulí. Eu vou fazer do pó com a Natália e ela vai fazer do pó com ele. Aí vocês escolhem aqui o sabor e a gente vai ter que adivinhar, quem fizer mais ponto ganha, entendeu? Vamos tirar pau ímpar pra quem vem, quem começa, vai. Pá. Já peguei quase. Ímpar. Eu dormi aí, já. Ganhei. Então eu começo. Vai, tu quer que eu... Tu quer botar na minha boca que eu começo a fazer. Vem. Tu quer que eu bote o água na tua ou não botei na minha mãe? Não, não. Tô amando. Aí. Tô do céu. Ai, que arrochado. Não tô vendo nada. Cadê meu copo? Tem que botar o júmer. Hã? Tem que botar o júmer. Quatro? Não. Vai, tá esperando. Cadê esse negócio na minha boca? É. Não precisa esperar. Aqui, gente. Então... Mas já ia falar. Eu não desci, não. Não desci, não. Vai. É que eu tô descuindo as coxistas aqui, ó. Você é muito. Muito, né? Essa peça. Eu tô... Eu acho que se eu botar esse, eu não compro. É que ninguém nunca comeu isso aí. Ninguém nunca come isso aí, né? Ai, tô esperando. A boca, né? A batalha muito ruim. Ô, pede a proguê. Tu bota no meu e eu bota. Depois. Tu é só o rastei de bó. Ai, eu fico tão nervosa. Sim. Tu tem que eu botar? Vai, bota logo. Ai, que conversa tá ruim. Ok, deixa eu ver o papel. Cereja. Acertou. Ponto pra mim. Agora eu boto no teu, vim se... Não é agora, eu não abordei. Não, depois é vocês que a gente foi primeiro. Vai. Bota isso direito, viu? Amara. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar uma maquinha. Vai, amarrar aí. Esse aqui é de quem? Já? Ai, se machucou, hein? Eu que escolho, deixa eu ver. Não, esse aqui, esse aqui já foi. Ela tá vendo, ela tá vendo. Tô não, gente. O que eu tô fazendo? Peraí, produção. Ai, eu tô confusa. Eu tô confusa. Eu vou esse. Esse aqui, gente. Vamos escolher, tem que fazer. Um ano depois. Esse aqui, posso falar muito, né? Deixa eu ver. Minha, por um, sem chupar. Só vai chupando perula e não tem como. Eu vou acertar tudo. A gente fica com um ponto, viu? Se ela acertar, né? Eu tô com um ponto, vamos ver? Só vai dois pontos. Ah, uma boquinha. Chup. O que vai ser? O morango. Meu Deus. Também tá valendo nesse negócio. É pra nós escolher, porque ela escolhe o seu. Blueberry, não? Morango. Ela vem pra você escolher, né? Da próxima, ela vai. É engraçada. Não, não sei. Cuidado que ela rouba, viu? Então a gente tá com um ponto. Se ela errar, ela já era. Ah, então acerte, viu? A gente tá com um ponto. E só faz ponto se os dois acertarem. Beleza. Tá vendo não, né? É, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Meu nariz já tá tampado. Ah, filho, só pariu. Morre, né? Morre, morre. Morre, morre. Ah, Roberto. Não, você que eu já tinha. Eu vou ler e comentar se ela já sabe, mãe. Cala sua boca. Hum, não tô maluco, gente. Ela sabe, não é? Meu Deus, né? Coim! Ei! Como é verdade? Ela tá dando um pranto na minha cara. Olha o Coim! Essa bicha é ladrão. É mais fácil, hein? Vem, ela... Eu acho que ela tá enxergando. Não, não. Mais fácil. É maçã? Maçã verde. Sei que não. Merda. Acertou. Tá aqui teu copo. A gente não tá fácil. Maçã verde. Agora a feira é de Roberto. Vai, gente. Vai, gente. Da próxima vez a gente que vai... A dupla que vai escolher pra cada um, né não? É, sim. Pronto. A próxima rogada faz a mínima. Mas termina essa rogada. Escolha pra ele. Ei, Roberto, você roubava, hein? Eu não sei. Ei, não, hein? Vou escolher o molezinho pra você. Ei, não pode... Não, mas ele sabe. É, Roberto, você acerta que nossa tropa tem que fazer um ponto, né? Você coloca molezinho, né? Molezinho. É, não importa o que não. Tá ligado a rogada. Não, vamos com açúcar. Vamos com açúcar. É o que ele falava nos trens? Vamos com açúcar. Você deixou ver qual é esse mesmo? Tem que dizer o nome, viu? Todo indo. O nome tem que ser o nome verdadeiro. Calma, eu amo esse sabor. É... Não tem negócio de é, não. Tem que dizer o nome que tem aqui. É inégétrica. Não. É inégétrica. Não, ó, já errou. Não, ele disse inégétrica. Não, é inégétrica. Todo mundo quer que saque por enégétrica. Não, não, é inégétrica. Não, 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 não. Errou. O nome é framboesa. Framboesa com abacaxi. Aham. Errou. Qual foi? Meu irmão. Gente, segunda rodada. Não faz. Senão, mas faz. Vai. Já tá gravando, né? Já. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Deixa eu não lhe ver, eu sei qual. Se ela não falar... Já abriu? Não, já abriu. Agora ela tem que falar, viu? Então não falar, eu vou gostar. Sem cada uma das equipes, da outra equipes. Aham. Mas você faz o que? Ela não vai saber. Ih, não chupa, não. Se não, eu não chupo. Você vai chupar. Chupar, não. Ela não chupou, não. Ainda mais descolando a capa aí. Não vem, não, é. Obrigado, viu? Eu não chupo, não. Que coisa. Entendeu, né? Obrigada. Tu lascou? Eu sei qual é. Mas só que tem o nome. Cinco! Testa de cinco aqui, não. Quanto? Três! Ela não sabe. É, não sei o que é do amor. Não. Errou. É, não. Framboesa. Framboesa azul. Framboesa azul, é. Tu escolhe pra Natália? Tu escolhe pra Natália. Eu pensei que era esse, só do amor. Não, ninguém sabe o sabor desse. Caraca, para de estar falando. Sai, Natália. Estou falando. Ai, Gatália, até o rosto. Eu esqueci o que eu sou paga. Caraca, me furam aqui. Minha catupirulita. Não, eu acho. Vou colocar o outro, né? O outro, meu amor, a sua cara. A pequena. Papai, esse que não foi ainda. Bora lá. Minha catupirulita é a bocada. Pera aí. Vai. Cinco. Ih, você vai fazer cinco também? Ih, logo. Pera aí, pera aí. Ela tá vendo pela máscara. Não. Não, 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 não. Pera aí. Não bora de nada. E ela ficar assim? Já tá bom, Flavinha. Espera, porque eu tô indecisa, tipo. Tá bom, Biana. Flavinha quer ganhar de todo custo. Não, eu tô fazendo nada. Tá bom, né? Tá dando pra ver. Framboesa azul? Acertou. Tá, Bia. Um ponto. Mas a gente não fez ponto que eu não acertei. Vocês não fizeram ponto, então? Não, fizemos não. A gente também não fez. Não, mas a gente tá com um a zero. Vai. É um pênero. Agora a gente vai ganhar. Só leva a força e os dois acertar, é? É, só leva a força e os dois acertar. Porque é em dupla. Tá, mas tudo isso pode ir lá. Ai, tartalha. Peguei minha boca de vinho. Vem cá, tá com um barco. O meu é. Eu tô brincando. Tu acha esse? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Pera, mas tá vendo aí. Pega, tu tá louco. Pegou? Ai, que delícia. Vem chupadinho, velho. Deixe na boca. Não tire da boca. Não tire, Josécina. Passa da boca. Opum. Merda. Agora é a vez de... A ceja. Mas só faz ponte e... Vai, escolhe. Se tu erra, ó, velho. É quanto pra cada? Dá pra... Sei lá. Quatro pra cada. Quatro pra cada. A produção pegou uma. Vai, Robert. Dá pra boca. Dá pra boca, que eu vou na sua boca. Vai, Laura. Menina. Vai, vai. Qual é? Deixa a pessoa. Ei, cadê sua mão? Basta a irmã aqui. Entendeu? Trampoês azul. É. Eu vou prender, né? Vai. Eu tô roubando aí. Se pode, né, pra ela. Ela só não pode perder. Ai, como... Meu Deus, ela não vai saber. Menina, relaxa. Você dormiu assim. Ela tá botando outro sabão, mas eu vou comer. É mesmo? Boa, parabéns. Vai, cuia. Ela tá chupando, ué. Cuia. Eu vou chupar só de mim pra você deixar de mim. Não, eu não vou, viu? Nossa do... Não. Errou. 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 Eu sabia que ela não resolve. Minha, tem maior gosto de ser. Mas dá vezes é que tem um gosto de chupar. Ela não deixou chupar direito. Desde meio dia. Pois é, tá nojo mais dentro. Já era, esquece. Você aqui é costume, cara. É uma de sensação. Tá na verdade. Hum, é costume. A mim também é bom. Ah, mas vamos provar, cara. Vamos provar, cara. Abra a boca, Bianca. Chega mais perto. Mas eu errei. Não adianta. Ei, peraí. Eu fui igual a essa. Esquece. Framboisa com abacaxi, né? É. Mas vocês perderam. Perderam. Ela vai confundir. Eu acho que a gente vai perder essa. Acho que ela reconfiniu. É, mas não dedica, não? Bora lá. Quem escolhe é eu, meu amor? Qual foi? Quem escolhe sou eu. Deixa eu ver se ela já chupou. Tá balando, hein? Não, cara. Peraí. Duas horas depois eu consigo. Vim enfiar com força. É uma morteuza, não sei. É de que, senhor? Deixa eu ver. Hum. Olha lá a boca. Não dedica, não. Uhum. Morango. Opa. Mas que merda. É morango. É morango. Cereja é esse. Cereja é docinho. O morango é amargo. Vai. Eu acho que eu procuro muito. A senhora é especialista. A senhora é um papo. Hum, vai ser uma feia. É. Quer que eu escolhe? Ah, esse. Esse aqui. Esse aqui. Você ia saber. Não dedica. Eu preciso ser perto do ponto. Vamos ganhar. Última rotada. É impressionante. É impressionante. Eu sabia que ia ser quase o mesmo gosto que esse aqui. Vai. Ele sabe. Cala a boca. Não dedica. Não dedica. É. Ganhamos. Eu ganhamos. Eu adoro esse preco. Um beijo e até a próxima.